Infelizmente, nesta quinta-feira é confirmado a perda desta querida. Tem essa e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. A cantora Roberta Miranda afirmou não ter sido convidada para o tributo de Marília Mendonça, que será realizado em 5 de outubro, em São Paulo. Magoada, a artista de 67 anos lamentou o descaso com a amizade que tinha com a jovem sertaneja. Em nota enviada ao Fofocalizando do SBT, Roberta demonstrou estar desapontada com a sua ausência na homenagem, que contará com a presença de outros nomes da música. É uma falta de respeito com a Marília e com a música sertaneja. Os fãs de ambas, os meus fãs e os fãs dela estão indignados. Espera o que deles? Cada um dá o que tem, disse a cantora. Amigas íntimas de Marília, Mayara e Maraísa também não estarão presentes no evento. As duas emitiram uma nota para justificar a decisão de não comparecerem ao tributo. Tem muita gente questionando a nossa ausência no tributo a Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz Parques que lançamos o Tor Festa das Patroas. Foi no Allianz que sonhamos subir às três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas. Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco. Olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvidas que será um evento lindo e terá todo o nosso apoio. Finalizaram. E aí galera, o que vocês acham da Roberta Miranda não ter sido convidada para o evento? Deixa aqui o comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Na tarde da última quarta-feira, dia 31 de julho, Poliana Rocha usou as redes sociais para interagir com os seguidores através de uma caixinha de perguntas e foi questionada se existe uma suposta briga entre ela e a influenciadora digital Ariane Almeida, a namorada do seu enteado Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo. Você e a Ariane estão brigadas? Questionou a pessoa no Instagram, que não teve a identidade revelada pela esposa do sertanejo. Adiante, a jornalista negou que haja briga entre ela e a ex-participante do BBB e a fazenda e revelou assim o que pensa da namorada do enteado, além de relatar como é a relação delas no dia a dia. Jamais, nos damos super bem, acho uma menina incrível, super batalhadora, várias vezes ela vai lá para casa, temos uma relação maravilhosa, estou morrendo de saudade dela, não tem nem motivo para ter briga entre nós duas, explicou Poliana Rocha. A relação da influenciadora digital com o enteado também é muito boa, o motivo? Sempre que o cantor está iniciando a carreira sertaneja, vai visitar o pai e a madrasta, a esposa do Leonardo faz um vídeo rasgando elogios a ele. E aí galera, vocês gostam da Poliana Rocha, a esposa do cantor Leonardo? Se sim, deixe aqui o comentário, se não, também comenta e vamos agora a próxima notícia. Shannon Dorrit, famosa pela personagem Brenda Wash em Barrados no Baile na década de 90, infelizmente faleceu aos 53 anos após anos lutando contra um câncer de mama descoberto em 2015. A assessoria de imprensa da atriz, Leslie, confirmou a People a informação. É com um coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannon Dorrit. Ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devota filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz. Diz a nota. A estrela de Barrados no Baile e Charmed foi diagnosticada com câncer de mama há 9 anos e desde então vinha se tratando. Ela entrou em remissão 2 anos depois e em 2020 a doença voltou no estágio 4. Esse estágio é conhecido como câncer metastático porque se espalha para áreas distantes do corpo de onde começou. Que notícia triste, né pessoal? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos aos seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. Contratada do SBT, Cariocha deu opinião sobre a briga entre Patrícia Abravanel e Iliana que foi revelada após a apresentadora deixar a emissora e ir para a Globo. A funkeira, conhecida pelo meme Garota da Laje, defendeu a filha de Silvio Santos e disse que Patrícia entra em polêmicas por culpa das outras pessoas que seriam invejosas. A ex-participante de A Fazenda abordou o assunto na entrevista que deu ao podcast de Blogueirinha, quando também debochou de Jojo Toddynho. Durante o bate-papo, ela deu a entender que o desentendimento aconteceu porque Iliana teria inveja de Patrícia. As pessoas que brigam com a Patrícia, disse Cariocha. Então foi a Eliana que brigou com a Patrícia? Perguntou. Blogueirinha. Acho que foi, foi a Eliana. Não é culpa da Patrícia não. As pessoas são muito invejosas. Não estou falando só da Eliana. A Patrícia é talentosa e herdeira e as pessoas têm inveja. A Eliana não é popular igual a Patrícia. As pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento. As pessoas não aceitam que ela é do povo. É popular, é rica, é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, Patricinha. Ela é o Silvio Santos de Saia, o Pinô Cariúcha. No final de junho, Eliana ganhou uma homenagem de despedida do SBT. Na ocasião, Patrícia pediu desculpas por uma rixa que ocorreu entre elas. Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. E as portas estarão sempre abertas para você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei. Te peço perdão. Da minha família e do SBT para você. Nos perdoe. Vá livre e confiante. E saiba que você tem uma casa para voltar, se você quiser. Disse Patrícia, a Eliana, no último programa em homenagem à apresentadora. E aí galera, o que vocês acham sobre isso? Deixe aqui o comentário abaixo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.